Salve rapaziada, voltamos aqui pro canal aqui, olha o que eu trouxe aqui pra gente Uma sacola, não, não é sacola não, é, é uma bolsa realmente, mas uma bolsa horrível né Mas o importante é que tá dentro da bolsa, beleza galera? O vídeo é que vocês deixam aquele like, favorite o vídeo e se possível compartilhe com um amigo aí ó Fala do canal pra galera aí e se inscreva, ok? Vamos lá, o que que é isso aqui Michael? Isso aqui é um presente, galera, é muito bom receber presente né É muito bom dar presente, mas você comprar presente pra você mesmo é uma delícia, beleza galera? Eu trouxe aqui alguns joguinhos aqui, vou mostrar pra vocês, jogos de PS2 Aumentar mais ainda a nossa coleção de jogos de PS2, galera, sabe que eu curto muito Olha essa bolsa aqui horrível, essa bolsa é o cara que colocou O cara colocou dentro da bolsa aqui Os joguinhos E eu vou mostrar pra vocês Galera, o ponto que eu vou colocar aqui, bonitinho E vou mostrar uma a um pra vocês, ok? Temos aqui o IRR Iridion Harness Iridion Harness Se não conhece esse jogo Lembrando que todos esses jogos eu vou fazer gameplay deles e colocar na aba, na playlist do canal Aba PS2 Então se vocês quiserem ver como é o jogo Eu vou estar colocando lá na playlist, lá na aba PS2, ok? Se alguém tá em bom estado, deixa eu abrir aqui Ele não veio com o manual, tá vendo? Ele não veio com o manual CD azul, né? E isso indica que é CD mesmo A mídia azul do Playstation, ela é CD, não é DVD, entendeu? É a mesma, praticamente, um dos primeiros jogos Que dá pra entender que é um dos primeiros jogos aí Por usar a mídia de CD, entendeu? Tá aí, bonito a capa Se dá pra ver aí Bonitinho Parte de trás Vou trazer a gameplay desses jogos aqui E colocar na aba playlist do canal Na aba PS2 Vou colocar aqui do lado Temos aqui Ford vs Chevy Né? São carros americanos, né? Tá aqui escrito aqui online Quer dizer que dá pra jogar online Ou daria pra jogar online Se fosse o caso, né? Hoje eu acho que não dá mais Praticamente é... Jogos aí do... O jogo de simulador de corrida, né? Com a marca Chevy e Ford Não veio com o manual Deixa eu ver como é que é o CD É, o CD tá um pouquinho arranhado Mas... Desse modo aqui Dá pra mandar dar um polimento Vai ficar show de bola Tá aí Ford vs Chevy Americano Muito bonito Tá muito bem conservada a capa Tanto desse como desse Tá muito bem conservada Vou limpar ainda Quis trazer a novidade Antes de colocar lá na... No nosso... No nosso lugar Onde nós armazenamos os jogos Nossa, isso aqui é pesado esse jogo, hein? Pesadinho Esse aqui é o... Eu não sei se é... 13? Eu acho que não sei se é... O X13 Deve ser 13, né? Não sei dizer que nome de jogo é esse, né? É... Tritem Tritem 13 Em algoritmo romano Eu não sei que título é esse Mas me parece ser... Me parece ser um FPS Esse jogo... Ih, dá pra multiplayer, olha Aqui, vamos ler aqui Ah, é... Deixa eu dar uma lida na... Aqui no negócio do carro De 1 a 6 jogadores O Ford vs. Chevy De 1 a 6 jogadores Memory card Controle analógico Vibração Online É... O sono online Esse aqui Que é o IRR Ele é... 1 a 2 jogadores também Memory card Vibração E... Dá pra usar o multitape também Para 4 jogadores É bacana E esse aqui É... 2 players É um... Parece ser um FPS E é muito bonito, hein? Me lembra... Me lembra aí o... GoldenEye Esse aqui eu vou querer jogar, velho Deixa eu ver por dentro Ele tá muito sujo, velho Sujo É... Aqui tem um espaço Pra você colocar o memory card Isso é normal Nos jogos originais do PS2 Você pode colocar o memory card aqui, ó Tá vendo? Mas eu não vou botar aqui não Que eu vou ver quem salva aqui Esse veio com o manual Nossa, o manual tá... Tá intacto O manual tá intacto Quem quiser pegar aí, ó O código pra resgatar Pode pegar, beleza? Se quiser pegar o código Pra resgatar o... O... A DLC Pode pegar É bacaninha Manual tá intacto Novinho mesmo Novinho Deixa eu ver como é que tá o CV Tá duro Nossa, tá lindo, velho Tá lindão Ok Dá pra jogar online também Vamos lá Good Hand Ai, esse jogo aqui é maneiro pra caramba, velho Good Hand é um jogo bacana pra caramba, velho Culver Studios Da Capcom Tá um pouco amassado aqui, ó Mas não é nada que estrague a label Nem nada Um player Memory card Analógico e vibração Função vibração Esse V com manual também CD tá um pouco arranhado Mas dá pra mandar polir Depois, né? Eu vou comprar uma máquina pra polir CDs, cara É barato Tá com o manualzinho aqui Bonitinho Né? Ocame Esse jogo aqui Galera, esse jogo aqui do Play 2 é tão bom Que ele foi relançado pra Wii Foi relançado pra PS4, se eu não me engano E pro Xbox One Qual outro jogo mesmo? E Nintendo Switch, se eu não me engano Ok Esse jogo aqui é muito maneiro O jogo de um cachorro Muito maneiro Joguei um pouco mais pra jogar Good Hand Um jogo excelente E até um jogo raro, tá? Esse jogo aqui é um pouco raro pra achar É um jogo muito bom Spider-Man Ah, exclusivo do PS4 aí, ó Ninguém nunca gostou dos exclusivos Só porque vai ter o exclusivo do PS4 A galera tá achando o Spider-Man O último O último a cocada preta do universo, né? Ninguém nunca curtiu o Spider-Man Eu sempre gostei Joguei desde o Play 1, né? Muito bacana Homem-Aranha 3, né? Spider-Man 3 Não é em português Por isso que é Spider-Man Homem-Aranha, né? Dá pra jogar um player Não vai dar pra focar, não Dá pra jogar um player Analógico Função analógica Vibração Função Memory Card Ele veio sem manual O CD tá um pouco arranhado Mas é muito bonito o CD Um pouco arranhado Esse arranhão dá pra tirar Pulindo ele, entendeu? E esse aqui é o PES 2010 Pro Evolution Dizem que o PES Até o 2014 Ele era bacana Depois começou a A ficar meio ruim, né? Eu não sei porque eu não entendo Eu não entendo de futebol, galera Então É o que dizem A galera que joga Que fala pra mim, né? Mas deixem nos comentários Se vocês acharam aí E se vocês já jogaram Algum desses jogos aqui Deixem nos comentários aí Porque eu não conheço os jogos Eu quero saber a opinião De vocês Em relação aos jogos Que eu tô mostrando aqui Não veio manual Nesse jogo aqui Eu vou ter que limpar Tá bem poeirado O CD Tá novinho Não tem nenhum arranhão O CD tá novinho Não tem nenhum arranhão Tá aqui Esse aqui já tá meio detonado É o Frintz A capinha dele tá toda quebrada Acho que Tá vendo? Acho que o cara O CD mesmo não tá arranhado Mas essa capinha aqui Eu tenho capa Que eu posso trocar Aqui, entendeu? Então eu vou Vou fazer uma restauração Nesse jogo aqui Inclusive Essa capa aqui Não é a original da Sony Entendeu? Não é Porque a original da Sony Ela vem um espaço Pra memory card As mais antigas Vem As mais modernas Ela não vem, né? É o Frintz Deve ser um jogo De encher linguiça Pra caramba Esse aqui também não tem Tem o logo da Playstation Mas não tem o lugar De memory card Esse aqui Não dá pra saber Se tem o logo da Playstation Porque tá quebrado O local que seria, né? Mas é um joguinho Que parece ser uma extinção de linguiça É isso mesmo Perguntas e respostas Jogos assim Geralmente Primeiro você tem que saber Falar fluentemente o inglês Porque as perguntas São todas em inglês A resposta também E você tem que ser muito fã Da série Pra poder zerar um jogo desse Muito fã da série mesmo Você tem que ser um fanático Entendeu? Jogos de respostas E se perguntas É difícil Eu peguei porque É um jogo a mais, né galera? Essa garota aqui é bonita Olha Que maravilha Olha Entre as louras E a morena Acho que eu prefiro essa daqui É muito magata Apesar que essa lourinha aqui É bonita Mas eu gostei mais dessa aqui Entendeu? Já queda Temos aqui mais um Último, né? Que é o Piretis Piratas Piratas Piretis Legend of the Black Bucket Bucket Nossa Que nome complicado de falar, né? Tá intacto A embalagem Tá com manual também Beleza Manual é bem pequeno, né? Quatro folhas Não tá arranhado Tá legal Tá só empurrado Só Tá aí Acrescentando a nossa coleção De jogos de PS2 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E mais dois memory cards Memory cards não vai aparecer Nos vídeos Porque é só pra salvar O progresso do jogo, né? Os dois memory cards São alternativos Mas hoje em dia Para PS2 e Play 1 É muito difícil Achar acessórios originais Entendeu? Ou tá no Ou já tá morto Ou tá na mão de colecionadores Que nem eu Belezinha, galera? Espero que tenha gostado Não se esqueça De deixar aquele like Isso vai ajudar Na divulgação do canal Belezinha? Tamo junto Até o próximo vídeo Lembrando que os jogos Eu acho que esses jogos Eu vou fazer vídeos Separados de cada um Mostrando e colocando Na aba PS2 Lá na playlist do canal Beleza? Até o próximo vídeo Falou Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho